Eu vou falar sobre isso agora também com Larissa Barache, que fez a reportagem. Ela está ao lado do comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, o coronel Paulo Coutinho. Ela vai falar do assalto a ônibus, mas antes eu acho que vai fazer um balanço também do São João. Não é isso, Larissa? Mais uma vez com você. Um abraço aí para o comandante da Polícia Militar. Aliás, eu sou amigo da PM, tive a honra de receber esse título. Então, pergunta a ele sobre o balanço, depois a gente vai para outros assuntos também, não é, Larissa? Exatamente, aproveitar a oportunidade de conversar agora com o comandante da Polícia Militar, o coronel Paulo Coutinho. Primeiro, comandante, obrigada pela entrevista. Casimiro, manda um abraço, parabeniza pelo trabalho que foi realizado agora na Operação de São João. Primeiro, a gente fazer esse balanço com relação à operação, que foi extremamente positivo agora, tanto para a Polícia Militar, como todas as forças aqui do Estado da Bahia. Bom dia, Casimiro, e a todos que assistem. Dizer que para a gente é muito satisfatório, neste instante, estar participando desse balanço, que tivemos uma festa muito tranquila na capital e no interior do Estado. E eu gostaria de deixar bem claro, nós reforçamos esse efetivo em 358 dos 407 municípios, porque o São João na Bahia é intenso. Independente das grandes atrações, nós temos ele em todos os lugares. E a Polícia Militar, mais uma vez, esteve presente com o nosso dever constitucional, levando tranquilidade, aumentando o nível de ostensividade e com mais de 20 mil policiais militares empregados em todas as escalas. Vamos continuar, estão as comemorações do São Pedro e a recomendação do nosso governador do Estado é continuar com a mesma intensidade, levando a tranquilidade em todos os rincões do nosso Estado. Coronel, a gente falou agora do São João. Outros assuntos, a gente queria conversar com o comandante. Com relação, primeiro, a alguns dias em plataforma, na região do subúrbio ferroviário de Salvador, um micro-ônibus da Polícia Militar acabou perdendo, teve uma falha mecânica, acabou batendo em duas casas, dois carros e uma moto. A população ali ficou realmente desesperada com a situação. A gente queria perguntar ao comandante como é que está com relação às questões administrativas com relação a esse caso que aconteceu, porque a população também gostaria de saber. Primeiro, eu gostaria de lamentar profundamente esse episódio, me solidarizar com as partes envolvidas e dizer que situações dessa natureza, a Polícia Militar instaura um procedimento chamado inquérito técnico, onde se define responsabilidades através de laudo periciais, também as causas do acidente e, em consequência, os desdobramentos que são com relação a questões, inclusive, indenizatórias. Então, eles vão ser indenizados, mas não existe ainda uma previsão de quando isso vai acontecer. A previsão vai ser após, principalmente, o decorrer dessa apuração, que ficar definido e de quem foram as responsabilidades. Agora, Larissa. Com relação a outro assunto também que repercutiu na manhã, pode comentar, Cazé. Não, eu queria só saber o seguinte, os moradores falam de que eles teriam que entrar na justiça para que venham a ser ressarcidos. Vai funcionar dessa maneira? O comandante Casimiro está falando com relação ao seguinte, alguns moradores comentaram que eles precisarão entrar na justiça para serem ressarcidos. E isso realmente é verídico ou não? Olha bem, a decorrência disso, Casimiro, eu gostaria de deixar bem claro que existe uma apuração que vai se definir responsabilidade. Eu espero que essa questão seja resolvida de forma amigável e que existe uma compreensão de ambas as partes com relação ao procedimento. Mas é uma das situações que pode acontecer, que é recorrer pela via judicial. Mas nós ficamos na torcida que existe um entendimento e que a indenização seja completamente feita às partes que estão envolvidas. Outro assunto que a gente gostaria de abordar também, comandante, que repercutiu na manhã desta terça-feira, foi que quatro ônibus acabaram sendo assaltados nas primeiras horas da manhã. Só que no balanço também da Operação de São João, a gente viu que através da Operação Gêmeos, houve uma redução do número de assaltos agora nesse período também. Como é que funciona? Como é que está trabalhando a polícia com relação a esse tipo de caso para combater a criminalidade? Porque a gente sabe que a população precisa diariamente pegar o transporte público para trabalhar e fica muitas vezes apreensivo. Você me dá uma oportunidade muito boa de mostrar o que nós temos feito. Nós estamos no terceiro ano com redução de assaltos a coletivos. E isso tem sido feito um trabalho integrado entre Polícia Militar e Polícia Civil. Quatro assaltos no momento desse é um ponto fora da curva. Nós temos dias que não tem nenhum assalto. em toda a capital de 3 milhões de habitantes com 50 mil viagens de ônibus. Então, eu gostaria de deixar bem claro que é um trabalho contínuo. O crime é um crime muito dinâmico, perpetrado muitas vezes por criminosos que estão iniciando e também outros que são dependentes de droga. Mas a gente está atento e nós temos o mais importante a dizer. Hoje, uma redução que supera os 12% nesse ano, já tendo uma redução nos dois anos anteriores. Comandante, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho que foi realizado pela Polícia Militar agora no São João, que tem sido realizado também ao longo desse ano de 2023. Eu volto com você aí no estúdio, Casé. Obrigado, Larissa. Um abraço para Paulo Coutinho, coronel, comandante da Polícia Militar da cidade da Bahia. Mais uma vez, parabéns a ele aí, para toda a equipe que está junto aí, combatendo a violência e que cada vez mais a violência seja cometida, que cada vez mais caia o número de assaltos diários a ônibus, diários ou não, como o coronel acaba de falar. Tem dia que não tem, mas tem dia que tem também com outros que foram quatro. Obrigado.